Chegou uma caixa aqui, quando chega a caixa aqui é o revento, todo mundo se arruma, né Luigi? O Luigi se aveste para se arrumar para poder abrir a caixa, porque ele já sabe que para ver tem que gravar, eu não tenho ideia do que seja, mas pela cor rosa eu acho que eu já sei o que é, eu estou muito alegrada porque eu acho que é uma coisa que eu nunca usei e sempre tive vontade, eu acho que é... Eu acho que é, eu acho que é, o Luigi ele sempre fica pensando que é presente para ele, mas não é, eu acho que não é presente Luigi, eu acho que é de limpar a casa. É, mas é uma caixa tão linda, tão linda, ai, é uma caixa rosa, tão linda, tão linda, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha só que coisa linda, o dia vai chegar o presente para você, Luigi, nem tinha rumo em comprar. Tá, mamãe, vamos abrir, vamos abrir, peraí, vou botar o celular aqui perto dele. Vai, Luigi, ui, tá aqui, peraí, vai, vamos abrir, tira aqui, tira aqui, tira aqui, e agora? Agora? Tira aqui, muito bem fechado, menino. É, aqui que vai. Ah, aqui, vira sim. Tô abrindo, tô abrindo. Ele fez, né, ele abriu, se não escolheu. Peraí, eu acho que a caixa, peraí. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Luigi na expectativa. Vamos abrir. Peraí, calma, porque eu não quero rasgar a caixa. Uau, gente, que coisa chique. Meu Deus, que coisa mais linda. Pera, Luigi, pera. Meu Deus, que recebido. Tô chocada, amiga. Mulher, que coisa linda. Um kit. Venche. Aqui é tudo assim de primeira, tá? Use e vende sem todas as lavagens. Só uma medida, tem quatro benefícios. Aí tem esse. Vamos começar a minha lavagem sem açúcar. Que coisa linda. Olha só que coisa mais linda. Meu Deus do céu. É, potencializa a lavagem sem cloro. É esse rosa. Vamos ver, gente. Aí tem, é... Vida nova, as roupas brancas. Gente, eu tô muito alegre. Meu Deus, que chique. E tem... É, potencializa a lavagem sem cloro. Eu vou ler direitinho como funciona. Com certeza eu vou mostrar mais lá no Instagram, tá? Então sigam o Instagram, que tem roupas como novas. Eu vou mostrar de novo aqui na caixinha pra você. Eu tinha que compartilhar no vlog, né? Pra compartilhar a alegria. Vem, Luiz, tá? Essa mamãe aqui, vamos mostrar aqui todinha. Eu nunca usei assim. Uma vez eu comprei um pacotinho. Há muito tempo atrás. Aí tá pra acabar, vamos mostrar. Mas assim, esse pote é novidade. E eu estou muito alegrada. Muito obrigada, gente. Eu vou compartilhar aqui com as minhas amigas. Com certeza. Vem, tá com o nome. Tá aqui os quatro, os três. Sei. Meu Deus, que presente lindo. Olha, Luiz, vai montar os três. Olha só, amiga. Pera aí. Ai, que coisa linda. Experimente também todos os nossos produtos. Meu Deus, que caixa. Não, você sempre tá dando de casa. Você tá entendendo minha alegria. A nossa alegria é ter sabão pra lavar roupa. E sabão? E chega numa caixa rosa? Meu Deus. Aguarda, amiga. Aguarda que vai ter resenha, com certeza. Se Deus quiser, tá? Lá no Instagram e aqui também. E eu volto já já pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Tá bom? Já eu volto. Olá! Pera aí que eu quero contar aqui uma coisa no vlog. Eu bati o som. Hoje vai chegar uma coisa aqui em casa. E eu não sei pra quem é, tá? Não, eu sei. Quando chegar eu volto aqui nesse vlog. Então já vai deixando teu joinha. No título do vídeo já tem, né? E na capa também. Mas é aquele suspense básico de quem tá começando o vlog. Então deixa teu joinha. Tô com a mão ocupada, segurando o negócio aqui. Deixa teu joinha. Se inscreve no canal. Esses dias, essa pessoa que tá aqui fez aniversário. Ele está ouvindo tudo. E ele ganhou um presente da tia Denise. E a mamãe escolheu. Ela abençoou a gente com um valor. Que era pra comprar um presente pro Luiz. E tá chegando. Eu tô começando esse vlog. Porque tá chegando. Quando chegar eu volto aqui. Pra gente abrir todo mundo junto. É surpresa. Ele não sabe. Ele não viu. Ele escolheu só um presente. Foi dois. Aí um ele escolheu. Mas ele nem se ligou, tá? Então quando chegar eu volto aqui nesse vlog. Já, já. Cuida! Gente, aqui pra tu. De quem será? Será que é da mamãe esse presente? O que que tem aqui? Uma carta para o Luiz. Foi a tia Denise que mandou esses presentes pra tu. Foi a Sarah. A Sarah mandou pra tu esse presente. Fica sentado. Se senta, se senta. Meu Deus. Chegou dois presentes pro Luiz. Era teu aniversário. Eu não te falei que tu ia ganhar um presente. Olha só, Luiz. O que é esse presente? O urso. Vai abrir aí, Belinha, pra ele. E tem outro. O que será? O que será? Não. Não? Não. O que será? O que será, Luiz? Pera, Belinha. Ajuda, Bela, a ele abrir. Olha. Esse aqui é de montar. Olha aqui, Luiz. O que que é isso? Tô metendo. Meu Deus. Vou montar pra ele? Monta, Bela, pra ele. Já vi. A Bela vai te ajudar, tá? Dessa vez, o presente foi tudo. Esse aqui é de montar, ó. Esse aqui, ó. Sai, ó. Aqui, ó. As pecinhas. Vou ver como é que é. Pecinha sai aqui. Tem que tirar. De um em um. Aí, meu filho, monta. Olha só. Uau. Olha aí, Luiz. Vai montar, vai montar. Vai montar, vai montar? Montar. Uma pista. Uma pista? Pista. Meu Deus. Vou montar. Ali. Aqui. Peraí, é assim, ó. Mas não tem nenhum. Pode chamar ela assim. Deve ser de outra cor. Vamos tentar montar aqui. Estamos aqui na montagem. O BR do um lado, a Bela do outro. O Luiz ali também. O verde. O verde. O verde e o amarelo. Que lindo. Deixa eu ver aqui do carrinho. Vai aqui. Olha, que lindo o carrinho do Luiz. Muito lindo, filho. Não é fácil não, viu? De montar. São bastante peças. Aí, quando termina... Cadê a patruzinha? Quando termina, fica assim, ó. Fica bem bonito. É porque tá de cor diferente, né? É. Tem que adivinhar um pouquinho. É o mesmo modelo, mas a cor é variada. É. Aí tem que fazer com bastante atenção. Bota a gasolina aqui, ó. Deixa o seu açúcar e vai gritar a gasolina. Vai. Não vai fazer a gasolina. Vai. Alguém abre. Vim, 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 vim. Não vai abrir sozinha. Você não vai abrir sozinha. É muito legal isso. Olha. Muito legal. Bom dia. Voltei aqui pra finalizar esse vlog. Que eu comecei e não vim finalizar. Mostrei o Luiz ganhando presente. Aquela festa. Mostrei também uma caixa rosa que chegou aqui. Você viu, né? Eu quis juntar esses dois vlogs. Eu abri a caixa rosa em outro dia. Mas eu quis juntar porque ela tinha ficado solta. E eu não podia mostrar até o dia de hoje, né? Que é o dia 19. É um trabalho. É uma campanha. Que eu fui convidada pela Venge. E eu acabei de mostrar lá nos meus stories. Aqui é a caixinha aberta, ó. Acabei de mostrar os produtos nos meus stories. Então segue a gente lá no Instagram. Pra fazer parte da nossa família. Mais pertinho de nós. O Instagram é esse aqui, ó. E eu finalizo aqui esse vlog sendo grata, muito grata ao senhor pela vida da Bernice, né? Que foi a amiga que abençoou a gente. Que mandou um dinheiro pra eu comprar um presente pro Luiz. E eu até contei lá no Instagram, né? O testemunho desse presente. Alguns meses atrás eu tinha escolhido um presente pro Luiz na Shopee, que é o site, né? Eu procurei o produto, procurei o presente, né? Que eu achava que ele ia gostar. Imprimi até o boleto pra pagar. Voltei. Aproveitei que o meu celular descarregou. Fui levar a louça. Fiz arroz do almoço. Que ainda tinha macarrão de ontem. E voltei pra finalizar. Então, eu tinha imprimido o boleto pra pagar o presente do Luiz. Mas acabou que não deu certo. Não comprei. E tudo bem. A vida continua, né? A gente faz aquilo que a gente pode. A gente tem que... Eu digo por mim, tá? Eu preciso viver com aquilo que eu tenho. Agradecer pelo que Deus já me deu. E orar pelo que eu quero. Então, eu continuei orando. No momento certo, eu ia comprar o brinquedo. Deus sabe que o meu coração ficou em paz. Quando foi... Antes de ontem. Acho que foi na sexta-feira. Que hoje já é segunda, né? Faz bastante tempo. A Denise falou comigo. A Denise é uma amiga de muitos anos. Ela é a mãe da Sara e da Esté. Eu acho que é Sara e Esté. Tá? Eu acho que é. É muito nome na cabeça da tia. Mas, assim... Eu tenho todo mundo que... Que... Segue a gente há bastante tempo. Eu tenho muito carinho por cada uma de vocês. E por mais que eu erre o nome. Eu tenho todas no meu coração e nas minhas orações. E a Denise falou comigo que tinha sentido... É... De dar um presente pro Luíde. A princípio... Ela... Deu a ideia da gente fazer um bolo. Deu comprar o bolo. O kit, né? O bolo salgadinho. Docinho. E fazer outra festa pro Luíde. Só que... É... Eu queria ter dado um presente pra ele. E eu não tive condição de dar o presente. Aí eu falei pra ela. Amiga, eu queria dar um... Eu queria dar um brinquedo pra ele. Porque... Foi o aniversário dele. O bolo foi simples. Mas a gente já fez o bolo. Então a gente conversou. E ela disse. Não, amiga. Tu faz o que tu achar melhor. E eu fiquei orando. A princípio também eu pensei em comprar uma barraca pra ele. Porque ele gosta muito naquela fase de querer brincar dentro dos panos. E eu acho que ele ia gostar muito de uma barraca. Mas não foi o momento. E eu continuei procurando um presente. Um brinquedo. Nos Instagrams da vida, né? Nas lojas. E eu olhando os stories de várias lojas. Cheguei em uma loja. Quando eu passei os stories. Eu vi exatamente o brinquedo que eu tinha comprado na Shopee. E que eu não tinha pagado o boleto. Na hora, eu disse. Meu Deus. É esse brinquedo. Vai ser esse brinquedo. Quando eu perguntei o valor. O valor dava certinho. Deu pra comprar o brinquedo. Eu pedi um dia à noite. No outro dia à tarde já vieram deixar. Foi a surpresa que você viu aqui nesse vlog. E como é que eu vou finalizar esse vlog? Dizendo obrigado ao Senhor. Pela vida da Denise. Porque a Denise sentiu no coração de nos abençoar. E foi a resposta da oração de uma mãe. Deus sabe o quanto eu queria ter dado um presente pra ele. E Deus preparou a Denise pra dar esse presente pro nosso filho. O Luiz tá muito, muito alegre. Ele tá brincando o dia todo com o brinquedo. Tá lá na sala brincando agora. Eu comprei os carrinhos, né? E comprei também um de montar. Umas pecinhas. Deu certinho o dinheiro. E é isso, amiga. Espero que você tenha gostado desse vlog. Eu consegui juntar uma coisa com a Ud. Até ia falar também uma coisa, né? Sempre que eu recebo algum produto, alguma caixa, alguma encomenda. O Luiz sempre fica perto de mim pra abrir o pacote. Até falei com a Marília esses dias. A Marília é uma tia também do Luiz. Ela mandou um presente, mas ainda não chegou. Quando chegar eu mostro aqui no vlog. Eu até compartilhei com ela. Que toda vez que chega um pacote, ele fica muito feliz. Porque ele acha que é pra ele o presente. Quando ele vê que não é pra ele. Eu vejo que ele fica meio tristinho. Porque ele não entende, né? Ele é criança, bebezinho. E quando o pacote, quando ele viu que era pra ele. Ele disse, mim, mim. Porque ele viu que era pra ele aquele presente. Então, foi muito especial. Muito especial. Espero que você tenha gostado desse vlog. A gente compartilhou aqui um pouquinho. Dessa felicidade, dessa alegria. E o que eu quero dizer pra você é que... Acredite que Deus cuida de você. Quando a gente acredita, isso é ter fé. É acreditar que Deus cuida de nós. E ele sempre mostra uma saída. Ele sempre mostra um escape. Eu não sei o que tu tem pedido ao Senhor. Se é algo material, algo financeiro. Algo sentimental, algo emocional. A tua saúde. Mas o que eu quero te dizer é que o nosso Deus. Ele cuida de nós nos detalhes. Tudo que nós precisamos. É confiar, descansar e aprender a esperar. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Segue o nosso Instagram.